Olá galera da ASUS Brasil ROG, eu sou a Letícia Vexel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar da TUF Gaming Z490 Plus, uma placa já para processadores Intel de décima geração com 4 slots de memória RAM. Vem comigo! Para começar, falando do processador, a gente tem um soquete LGA1200, um chipset Z490 e ela já suporta processadores Intel de décima geração. A gente tem aqui um PCB de 6 camadas, um VRM com dois dissipadores de calor para ajudar na refrigeração e esse VRM são de 14 fases de alimentação combinado com o da RMOS. Também é legal a gente dizer que aqui na parte de cima a gente tem um conector duplo de alimentação para garantir a energização excelente na hora de você fazer o overclock. E voltando a falar dos dissipadores de calor, a gente também tem um aqui embaixo, em cima do M.2 para resfriar o seu SSD. Falando das memórias RAM, a gente tem 4 slots de memória RAM que suportam um dual channel, variando aqui nas cores cinza e preto, que ficam bem bonitinhas nessa placa, suportando até 128 GB de capacidade, frequência de até 4600 MHz e já com a tecnologia Opt-Man 2 da ASUS. Então, bastante memória para você jogar joguinho. Agora, super importante, painel traseiro. O que a gente consegue conectar nessa placa? A gente tem uma entrada PS2, 4 entradas USB 3.1 primeira geração, um DisplayPort, um HDMI, uma entrada USB 3.2 segunda geração, tipo A, uma entrada USB 3.2 segunda geração, tipo C, a gente também tem uma entrada LAN, internet, 1 GB, o painel de áudio, 7.1, digital e analógico. Outra coisa interessante dessa placa é o recorte no PCB dela, que impede que outros componentes da placa acabem atrapalhando o seu áudio. E ainda falando do áudio, é legal a gente pontuar que a gente tem aqui embaixo uma plaquinha Realtec S1200A com 7.1, que garante aí uma qualidade melhor de áudio, a hora que você estiver jogando, com uma sonorização e ambientação muito boa. Vamos agora para os conectores internos da placa, lembrando que a gente também vai falar agora da parte do painel frontal, mas é importante que o seu gabinete ele tenha aí as entradas para que funcione as coisas do painel frontal, USB e tudo mais. Temos aqui 6 portas SATA, 2 na parte de cima aqui na lateral, 4 na parte de baixo, 2 conectores M.2 aqui e aqui, sendo que esse de baixo tem um dissipador de calor próprio, 2 entradas PCI Express 3.0, uma delas aqui de cima já com o Safe Slot da ASUS, e também 3 entradas PCI Express 3.0 X1. Gente, eu nem sabia que tinha o X1, olha como é pequenininho. Show de bom. Ainda sobre as entradas PCI Express aqui, a gente vai ter também um conector Thunderbolt. Para os conectores USBs do painel frontal, a gente vai ter uma entrada USB 3.2, segunda geração, que dá duas entradas USB, um conector USB 3.2, primeira geração, que dá mais duas portas, e mais duas entradas USB 2.0 com 4 portas. Então é muito USB para ir para o seu PC. Mais conectores, porque tem muito conector nessa placa. A gente tem aqui em cima e aqui embaixo conectores para RGB, e também conectores de fan, ventiladores, ventoinhas, enfim, aqui na parte de baixo. Para os RGBs dessa placa, a gente vai ter 3 conectores. 2 deles sendo de primeira geração, e um deles sendo de segunda geração, endereçável. Alguns outros features interessantes dessa placa. Ela é compatível com o Aura Sync dentro do Armory Crate, principalmente para você escolher a cor desses RGBs interessáveis que eu acabei de te falar. E ela também faz parte da Tough Gaming Alliance, que é uma iniciativa da ASUS, com várias empresas de tecnologia que produzem peças diversas para o computador, para que haja uma compatibilidade e uma estabilidade maior entre as placas Tough e essas peças de outras marcas. Para finalizar, a gente também vai ter os conectores CPU Output, CPU Fan, Chei Fan e Iopan. Ufa! Bastante coisa! Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando um pouquinho sobre o que tem na Tough Gaming Z490+. Eu sou a Letícia Vexel, e não esqueçam de deixar nos comentários perguntas, sugestões, ideias para vários outros vídeos que a gente pode fazer aqui no canal. Se inscreve no canal da ROG, ativa o sininho, deixa o like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais e obrigada. Tchau! Segunda geração, que dá duas portas... Arrotei. Ai, não é assim. Não é assim. A fight emotiva está no próximo vídeo. Eo Amor. Erma